A verdade é essa. O açúcar não consegue entrar nas células porque elas já estão cheias. O seu médico diz que o problema é o pâncreas, que não produz insulina o suficiente e dobra a dose de medicamentos. Mas aqui a verdade. A insulina funciona. O problema é que as células já estão cheias. Você não precisa produzir mais insulina para forçar a entrada do açúcar nas células. O que você precisa fazer é esvaziar as células. É por isso que os médicos acham que é crônica e irreversível. A verdade é que eles estão tratando errado. Estão piorando as coisas. Tratar o sintoma piora a doença. Seu problema é que a pessoa já tem muita insulina. Porque o médico receita mais insulina. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa que tratar um alcoólatra dando um copo de cerveja, por exemplo. Todos os remédios que você está tomando para produzir mais insulina e forçar a redução do nível de açúcar no sangue, eles estão, na verdade, levando para todo o resto do corpo. E provocando doenças no síndice, no fígado, pâncreas, olhos, úlceras e ataques cardíacos. Bom, o seu corpo está apodrecendo de tanto açúcar. E o pré-diabético, lá no início, que tomava apenas um comprimido por dia. Ou se agora é diabético tipo 2, está tomando 3 ou 4 comprimidos, mais doses de insulina e está ganhando peso cada vez mais. Acontece assim. Você começou tomando um comprimido de aglibenclamida, passou para metformina, aumentou os medicamentos, começou indo na insulina, aumentou as doses de insulina. Ou seja, a doença está piorando.